É isso aí meu povo, desejo a todos um ótimo final de semana, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que ele possa dar um jeito em nosso país, porque o showzinho que está sendo feito é um show que parece inofensivo mas ele é muito prejudicial ao povo brasileiro, o show de stand-up, é o que parece, parece piada, parece brincadeira onde querem inocentar feminosos que chegaram a devolver muitos bilhões de reais agora querem inocentar, estocar vento, não vou nem falar o nome dela aqui, 30% de 30% eles querem inocentar, não dá gente, não dá, não dá, é umas coisas assim que parece que a gente é besta os vídeos estão tudo aí, só pesquisar o que aconteceu, por que a denta foi vitimada por que a estocadora de vento perdeu a mamata, está na internet, entendeu? aí eles querem causar uma parada que não existe, nossa! aí fica estilo uma piada, um show daqui 20, 30 anos, aí vai ser contado isso daí nas escolas e as pessoas vão achar, não, isso aqui é brincadeira, isso aqui a vovó é, minha avó me dizia, meu filho, meu filho, você vai ver coisa, né? tá parecendo que eu diga nada, é mentir de dindinha é mentir de dindinha, dindinha tá mentindo pra mim, né? mas não é não então